Música Com o irmão do proprietário do ônibus, o César Galdino, que veio aqui para o Hospital Regional da Cisio Maia acompanhando o diretor da escola, que foi quem ficou mais gravemente pedido deste acidente. César, as primeiras informações, o que foi passado para você desse acidente registrado no início da manhã de hoje? As informações, eu cheguei no local praticamente foi um dos primeiros que chegou lá, né? E tinha muitos alunos, muitos jovens na estrada, com alguns com ferimento leve. Eu peguei os quatro que estavam mais graves e levei até o Hospital de Martins e o Hospital Luiz Gonzaga de Oliveira. E depois desse procedimento, o que foi relatado pelo motorista? Você chegou a conversar com o motorista, o motorista teve condições de falar com você sobre o que teria acontecido lá? No momento não, porque eu perguntei pela situação do motorista, não era tão grave, né? Se me falaram a situação. Então, como eu estava com os pacientes mais graves, inclusive eu disseram que foi o único que quebrou a perna e tem fatura exposta, né? Então, foi atendido com o equipamento do Martins, estava todo mundo lá do plantão, foi muito bem atendido. E caminharam ele aqui para o Hospital de Mossaró. Quando ele já foi atendido, foi atendido pela equipe de ortopedistas, foi Raul X e entrou agora na sala de cirurgia para fazer a cirurgia. A perda mesmo? Não é informação não, porque eu não conversei com ninguém, nem motorista, não tive nenhuma informação sobre isso no momento. É um trecho muito perigoso, né? Geralmente com acidentes estatais, quando eles ocorrem? Sim, é um trecho muito perigoso e com o tamanho do acidente, graças a Deus, praticamente não houve nem acidente. Foi um ônibus lotado, não chegou ninguém a óbito, o caso mais grave está sendo resolvido aqui no hospital. Quer dizer, e... O motorista era experiente? O motorista é experiente, eu conheço ele já de alguns tempos dirigindo, está entendendo? Mas não conversei com ele no momento. O veículo ficou completamente destruído lá do local, chegou a capotar mais de uma vez? As informações que eu tenho, eu não vi o veículo, que eu acho que a ribancelária ficou um pouco distante. Eu fiz só os primeiros suportes, peguei os pacientes, não fui atrás do veículo não. Peguei os pacientes, encaminhei, botei no carro e trouxe para a maternidade de Martins. Verdadeiro milagre, então? Verdadeiro milagre. Os alunos na faixa de qual idade? Os alunos, a faixa etária dos alunos. A média de 20 anos e o glicero 63, eu acho que ele quem vinha coordenando a turma, é o que está sendo agora, está na sala de cirurgia, para a cirurgia da perna. Quantos quilômetros que houve esse acidente da cidade? Da cidade deve dar aproximadamente aí uns 10 quilômetros. Ou seja, logo nas primeiras curvas da cidade de Cida da Serra? Não, não, na última curva. Ah, na última curva. É, na última curva, onde já virou algum outro transporte nesse mesmo local. Havia outros professores com a turma? Tinha uma professora por nome, mãe tinha, ela foi escorvida para o hospital de Martins, e de lá levaram ela para a Pau de Serro para bater Raul X. As informações que eu tenho, tem três pacientes em Pau de Serro, mas situação tranquila. Assim o médico me falou. Hoje a cidade estaria comemorando 176 anos de incidência. Sim, hoje é feriado no município, é aniversário da cidade. Infelizmente aconteceu esse acidente, mas graças a Deus parece só dos materiais. Não me disseram que era o mais preocupante, se ela está sendo atendida aí, fazendo a cirurgia. Muito obrigado aqui ao...